E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Mostrando e falando um pouco sobre galinhas da Angola Aqui são alguns filhotes pessoal que saíram na chocadeira Infelizmente minha chocadeira queimou, mas quando ela queimou Esses aqui já haviam implodido E eu perdi bastante ovos, bastante ovos eu perdi Mas esses aqui saíram super saudáveis Não precisaram de ajuda para nascer Foi muito bom a evolução deles pessoal, estão super saudáveis Estão bem aí, comendo a ração, tomando água tudo tranquilo Sem doenças Enfim, eu vou falar um pouco aqui sobre a raça de aves e a galinha da Angola E dar algumas dicas aí pessoal Galinha da Angola é uma ave que não precisa muito de cuidado Ela não precisa muito de você estar no pé com peruzinhos E às vezes até pintinhos aí que pegam doença fácil E você tem que estar medicando sempre Galinha da Angola pessoal, não tem esse problema Esses aqui nasceram, botei ração Ficou 24 horas na chocadeira Botei ração, começaram a comer Começaram a comer rapidinho Eles são bem resistentes a doenças São resistentes ao frio pessoal Faltou energia aqui A lâmpada ficou sem funcionar mais ou menos por umas 10 horas Eles não sentiram muito frio Eles não sentiram muita falta do frio Assim como os peruzinhos sentiram Eles são bem resistentes Estavam andando normal sem fazer amontoado aqui no viverinho Aqui eles estão um pouco assustados Pessoal que galinha da Angola normalmente é assim Isso é o instinto da ave Assim como tem o combatente que o instinto dele é brigar Como tem algumas aves aí que o instinto dela é ser dócil As Angolas são bem agitadas Elas são bem ariscas Mesmo criando assim com contato Elas sempre tem um pouquinho aí Eles são sempre um pouquinho ariscos Quando vão crescendo eles deixam se aproximar mais um pouco Mas nunca esse contato direto Como você tem com galinha ou com peru Onde se cria assim mais próximos Aves da Angola não tem muito segredo Assim como eu falei Mas é recomendável vacinar Porque pode ter aí uma infestação de doença E ser um pouco forte Ou doença no tempo muito frio A ave levar muita chuva Alguma coisa do tipo Ela vai estar prevenida aí Contra algumas doenças Mas enfim Tenho aqui alguns filhotes de Angola Tenho cinco E já estão grandinhos Já tem um mês mais ou menos Estão bem grandinhos Não ficaram doentes Não ficaram tristes Resistiram um período de chuva aqui Resistiram tranquilo Porque eles dormem com a mãe E às vezes a mãe fica em um lugar aberto E chove E eles dormem tranquilos Eles são bem resistentes pessoal Então para criar galinha da Angola Não tem mistério Não tem Aí Não precisa ter tanto cuidado Quanto devemos ter com outras aves Alguns detalhes sobre a ave da Angola É que ela Algumas chocam Não todas Mas ao contrário do que muita gente pensa Que nunca choca Elas chocam sim Porém elas botam bastante ovos A mãe desses filhotinhos aqui Quando eu encontrei o ninho dela Ela estava choca Que facilitou com que eu encontrasse Só que elas não são boas mães Claro que se você deixar os filhotinhos com ela Ela vai cuidar Não tão bem quanto uma galinha Mas ela vai cuidar Porque se não cuidasse Como era que existia aí A raça de galinha da Angola Ela teria sido extinta Certo? O filhote de Angola quando nasce Já nasce muito esperto pessoal Você aí Que nunca criou E um dia criar E você vai ver Eles nascem agora Amanhã 24 horas depois Eles estão muito espertos Você abre a chocadeira Eles já estão ali Correndo para todo lado Assustados Então são aves aí Bem fáceis de manejar Bem resistentes As Angolas Quando chocam pessoal Elas costumam chocar com muito ovo Então mesmo aí Se sua Angola chocar Você quiser chocar com os ovos dela mesmo Deixar ela chocar Não é recomendável deixar todos os ovos Porque raramente ela cobre todos os ovos Principalmente em Angolas aí Que você tem duas, três, quatro fêmeas Elas vão botar provavelmente todas No mesmo local Então aí Pode ser que dificulte A reprodução O desenvolvimento dos filhotes aí E a ave venha Fazer uma perda aí De bastante ovos Porque ela não vai estar cuidando de todos Não vai estar conseguindo cobrir todos Mas enfim São ótimas aves pessoal Eu comecei a criar aqui Como ornamentação E também como muita gente cria Como um alerta Ele serve como um alarme no galinheiro Se você tem um casal de Angola Ou até um Angola aí O macho costuma fazer mais barulho Se algum bicho Ou alguma coisa Vai mexer no seu galinheiro Eles vão alertar Eles vão fazer barulho Eles vão voar pra lá e pra cá E não vai ter como Isso passar batido Então se um Dambá invade seu galinheiro Ele vai alertar Até você mesmo Se você for mexer no galinheiro Eles vão alertar Eles vão fazer barulho Então eu comecei a criar por isso Eu gostei muito De acontecer de bichos Entrarem aqui No galinheiro E eles fazerem um bom alerta E por isso que eu comecei a criar Então são alguns detalhes simples Da galinha da Angola Tem algumas variedades As mais comuns A mais comum de todas É a pintada Esses todos marronzinhos aí Eles vão ficar pintados E também tem a branca Só que a branca Em alguns lugares É mais raro de se ver Aqui mesmo é muito difícil De encontrar a da Angola branca Mas eu consegui encontrar aí Comprei até 12 filhotes Branco E os pais desse aqui São pintados São brancos E pintados Aconteceu de nascer aqui Igual a eles Todo marrom Todo pintado Quer dizer E todo branco Então Saiu aí O meu mesclado Enfim pessoal Futuramente eu quero Estar vendo Fornecendo ovos Para vocês aí também Muita gente me procura Mas no momento Eu não tenho Eu estou investindo Apenas na Multiplicação Nas ovos aí Mas futuramente Terei ovos aí Bastante para fornecer Para vocês Pessoal Enfim Esse aqui foi o vídeo De hoje Eu agradeço Por você ter acompanhado Até aqui Por ter nos acompanhado E quem gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Deixe sua dúvida Nos comentários Também Nos perfis Do mundo caipira No facebook Você pode estar Entrando aí E fazendo Sua pergunta Pessoal Então eu fico Muito grato A vocês Por terem acompanhado Até aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser